Olá, bom dia meus amores. Hoje a tia está trazendo mais uma aula para vocês e hoje nós vamos fazer uma salada de frutas, tá certo? Salada de frutas. Quem aqui já se deliciou comendo aquela salada de frutas? A tia já comeu e é uma delícia, né, salada de frutas? Então hoje vocês, juntamente com a mamãe de vocês em casa, vão fazer aquela deliciosa salada de frutas e depois vocês vão saborear, certo? Mas antes, a tia vai vendar os olhos da tia, ó, para te adivinhar qual foi a fruta que a tia pegou, certo? E antes vocês, em casa, com a mamãe de vocês, vão fazer do mesmo jeito que a tia Fabiana vai fazer agora, certo? Então vamos lá começar, bom? E vai vendar os olhos. Pronto, a tia colocou aqui uma amêndezinha nos olhos. A tia não vai ver a fruta, vai apenas sentir o cheiro e dizer qual foi a fruta que a tia pegou, tá bom? Vamos lá, tia. Olha, a maçã, a maçã, ela é doce. E a corzinha da maçã, ou a maçã, é vermelho, tá certo? Agora a tia vai pegar outra fruta aqui, ó. Comerce que a Fabiana pegou, hein? Tem um cheirinho de banana! É a banana! E que coisa é essa banana? É a abacaxi. Amarela! Ela é doce ou é a maçã? Ela é doce, né? Então, para, junta tudo, o que é que dá? Salada de fruta! Vai, salada de fruta! E é só tudo que a tia pegou, que tudo é essa? A tia vai sentir o cheiro para você. Que fruta é essa? Salada de fruta! Salada de fruta! Salada de fruta! Tem um cheirinho de mamão! Essa fruta é o mamão, tia Fabiana! E o mamão, ele é doce ou é amargo? O mamão, ele é doce! E a corzinha do mamão é laranja, tá bom? Então, essa foi as frutas que a tia pegou para fazer a salada de fruta, tá bom? A tia vendeu os olhos aqui, ó, colocou uma vendazinha nos olhos para descobrir qual foi a fruta que a tia pegou, tá bom? E vocês, em casa, juntamente com a mamãe de vocês, vão fazer do mesmo jeito, tá certo? Então, vamos lá agora fazer aquela deliciosa salada de fruta, tá bom? Vamos começar! O que a tia vai precisar para fazer essa salada de fruta? Precisar de um potezinho, né? Uma vasilha, vocês, todo mundo tem em casa uma vasilhazinha, de banana, a tia cortou aqui bananas, a tia vai colocar a banana na vasilha. Precisa também da colher, né? A tia trouxe aqui também, a tia já trouxe tudo cortado para não demorar tanto o vídeo, tá bom? A tia trouxe aqui também mamão, mamão na cozinha laranja, tá bom? Despejar aqui o mamão. A tia trouxe aqui também maçã, maçã na cozinha amarelo. Despejar aqui a maçã. Logo após, nós vamos precisar de um creme de leite. Vamos lá, cortar, né? E colocar o creme de leite. Creme de leite. Também, a tia Fabiana vai precisar para esta salada de fruta, leite condensado, ou então leite de louça, tá certo? Despejar tudo, né? Logo após que despejar tudo na vasilha, vai mexer. Mexe. Olha que salada de fruta deliciosa, né, gente? Então, vocês em casa, juntamente com a mamãe, vai fazer esta deliciosa salada de fruta, tá certo? E depois vocês vão se deliciar, né? Comer com a sua família em casa, né? A tia Fabiana vai comer aqui também. Esta daqui é a salada de fruta da tia Fabiana, tá certo? Este foi mais uma salada de fruta que a tia trouxe, né? Mais um trabalho para vocês, fazendo uma pequena demonstração de como fazer uma salada de fruta. E vocês em casa, não esqueçam de fazer, juntamente com a mamãe, aquela deliciosa salada de fruta, tá bom? E a atividade de hoje, nós vamos fazer uma linda fruta, aquela fruta que vocês mais gostam de comer e vão fazer um lindo colorido, tá bom? Esta foi a aula de hoje. Um beijo para todo e um forte abraço. Tchau!